Para, pessoal! Um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga! Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. A notícia não é nada boa. O Grêmio perde o Borja por, no mínimo, quatro semanas. Quantos jogos, afinal, o Borja vai desfalcar o Grêmio? Quais são os jogos? Sete, oito, nove jogos? Ele vai perder o Clássico Granal? E o Grêmio vai ficar sem centroavante por quanto tempo? Porque o Diego Souza vai a julgamento na quarta-feira. É chance para o Elias? Seria oportunidade para o Elias provar que tem potencial para ajudar neste momento? E o time para a quarta-feira contra o Cuiabá? E a reunião do Conselho de Administração? O que vai mudar? Agora, aqui no canal do Vaga. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga! O serviço que eu vou indicar para vocês agora é a GT Capital. A melhor assessoria de investimentos no mercado financeiro. GT Capital. Gente, eles têm uma cesta de produtos para oferecer para vocês. E aí, claro, vocês vão entrar em contato. Vou deixar o link da GT Capital aqui para falar com os assessores lá, com o Rodrigo, com o Telmo, com o Marquinhos Labarte. Enfim, um timaço de assessores financeiros. Para você que quer iniciar um caminho de sucesso no mundo das finanças e não tem margem de erro. Vai com a GT Capital. O link para vocês começarem no mundo dos investimentos, aqui embaixo, GT Capital. Não perde tempo. O Grêmio confirma a lesão no tornozelo esquerdo do centroavante colombiano Borja. A Federação Colombiana já foi informada. O jogador não viaja para os jogos das eliminatórias e ele inicia tratamento. Gente, que notícia, que péssima notícia. Em que pese o Borja não tenha feito um bom jogo contra o Esporte Recife, o Borja é um jogador que deu certo no Grêmio. Então o Grêmio estava comentando, inclusive, a compra deste jogador. Inclusive estava sendo discutido internamente como fazer para comprar o jogador do Palmeiras. E agora vem uma lesão que tira ele de um mês. Aí o seguinte, o azar é tão grande, porque se fosse no mês passado, que era jogo só nos finais de semana, estava beleza. Ia perder quatro jogos. Mas agora tem jogo quarta e domingo. Carta e domingo. Como diria Municir Ramalho. Carta e domingo. É muito azar. Gente, se eu sou bom de matemática, vai completar quatro semanas. A contar de hoje, segunda-feira, dia 1º de novembro, fecha quatro semanas. Segunda-feira, dia 1º de novembro, quatro semanas. Então eu vi alguns colegas, alguns sites colocando nove jogos. Pelos meus cálculos, ele já estaria à disposição para o jogo contra o Atlético Mineiro, no dia 3 de novembro. Mas é certo que ele fica de fora contra Cuiabá, Santos, Fortaleza, Juventude, Atlético Goianiense, Palmeiras. E aí voltaria contra o Atlético Mineiro no dia 3 de novembro. Ou no Clássico Granal do dia 7. Vamos dizer, tá, completou quatro semanas, mas não está bem fisicamente. Volta no Clássico Granal do dia 7. Pode piorar. O cenário pode ficar ainda mais feio, porque Diego Souza vai a julgamento no STJD nesta quarta-feira. O Diego Souza tentou tirar o cartão da mão, aliás, ele tirou o cartão da mão do Ricardo Marques Ribeiro, que foi, na verdade, frouxo, né? E não expulsou o Diego Souza naquela oportunidade. Se tivesse expulsado o Diego Souza, pegaria um jogo de suspensão, nem iria a julgamento no STJD. Mas a Procuradoria fez o que o juiz não fez. Denunciou o Diego Souza e agora ele pode pegar de um a seis jogos de suspensão. Aí tu vai imaginar o seguinte, bom, agora vai quem pro jogo? O Diego Churim não joga não sei há quanto tempo. Não ficou nem no banco de reservas nesse último jogo. Contra o Esporte Recife. O cenário tá ficando feio, gente. O cenário tá ficando realmente... Tá ficando muito feio. Muito feio mesmo. Quarta-feira, pela manhã, julgamento no STJD, a torcida vai ter que torcer pro Diego Souza não ser punido. Porque se ele for punido na quarta-feira, ele nem joga contra o Cuiabá. E aí vai o Diego Churim. Por outro lado, pode aparecer o Elias no grupo de jogadores. O Elias, ele foi rebaixado, entre aspas. Os dirigentes do Grêmio não gostam de utilizar esse termo, mas... Foi o quê, então? Foi promovido pro time de transição. É isso que eles querem que eu fale? Então tá, então o Elias foi promovido pro time de transição do Grêmio. E tá disputando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Tá jogando bem, tá metendo gol e tal. Tá chamando atenção, o torcedor quer saber por que o Elias não joga. Eu não tenho a resposta. Eu não tenho essa resposta. Por que que o Elias não joga? Então o Elias deve subir. E aí, quem é que vai pro jogo? Vamos imaginar, o Diego Souza suspenso. Quem é que vai pro jogo? Vai o Churim, que tá sem ritmo de jogo, ou vai o Elias, que não tá treinando entre os profissionais, mas o Thiago Gomes, que é assistente do Filipão, conhece o jogador e ele tá voando no time de transição? É uma dúvida que eu tenho já pro jogo contra o Cuiabá. No mais, gente, vamos lá. Vídea Sante também se machucou, mas esse viajou pra seleção paraguaia. Tá fora dos próximos três jogos. Contra Cuiabá, Santos e Fortaleza. Até aí, Lucas Silva, que eu acho que é até mais jogador que o Vídea Sante. Entra no time e tá resolvido o problema. Mas a zaga vai continuar a mesma? Vai ser Juan e Rodrigues? O Geralmel volta quando? A informação que temos é que volta daqui a duas rodadas. Não joga contra Cuiabá nem contra Santos e voltaria contra o Fortaleza. E o Kahneman? Será que o Kahneman pode aparecer entre os titulares? Já que o Grêmio tá tomando muitos gols e a zaga que se imaginava que tinha encaixado Juan e Rodrigues, entrou numa curva descendente, aí tomou quatro do Atlético Paranaense e dois do Esporte. Não marcava oito jogos. Então são seis gols sofridos em dois jogos. Não tá na hora de recorrer ao Kahneman? Pode ser? O que vocês acham? O Alisson é dúvida pro jogo. O Filipão foi muito claro na entrevista coletiva dizendo o seguinte. Olha, a tendência é que eu jogue com dois volantes. E aí eu tô imaginando o Thiago Santos e o Lucas Silva. E o meia. Aí sairia o Alisson pra entrada do Campas e o Douglas Costa permaneceria pelo lado. Breno, tem chance de voltar? Daqui a pouco não sei. Chapecó falhou. Chapecó falhou. Vamos ser honestos. Nós que tanto elogiamos o Chapecó, não é responsável por nada. Não é responsável, mas falhou. Na falta ele deu rebote no pé do jogador do esporte. E depois do chute de fora da área, a bola bateu na bola, não conseguiu fazer a defesa. A bola é defensável, na minha opinião. Não é falha. Breno pode voltar? Enfim. Breno ou Chapecó, Wanderson, Juan, Rodrigues ou Kahneman e Rafinha. Thiago Santos, Lucas Silva e Campas, Douglas Costa, Ferreirinha e Diego Souza ou Churim ou Elias. Reunião no Conselho de Administração. Portas fechadas. Não vazou muita coisa. Mas assim, até quarta-feira não muda. Esse é o discurso. Romildo não apareceu. Não falou. A torcida geral do Grêmio pediu a demissão do Marcos Herrmann. Mas a informação que eu tenho é que até quarta-feira não muda absolutamente nada. O Marcos Herrmann já havia pedido demissão. Voltou atrás. Eu trouxe a informação aqui. Ele desmentiu. está muito conturbada a situação no Departamento de Futebol do Grêmio. Essa que é a grande verdade. Vamos ver o que vai acontecer. Contra o Cuiabá? Ah! Contra o Cuiabá vai ganhar. É, ia ganhar também contra o Sport e não ganhou. O cenário está complicado, gente. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.